Olá apreciados amigos, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel Sim, mais doces do que o precioso mel do licor Nós temos aqui tentado fornecer para as pessoas que tem acompanhado o nosso trabalho Diferentes recursos para servir como alimento a seu tempo para o povo de Deus Vamos ter congressos, nós vamos ter retiros de carnaval Vamos ter convocações, vamos ter congressos jovens, cursos de agricultura Vamos ter daqui a pouco também cursos de culinária Tudo o que envolve práticas importantes para a vida do povo de Deus Nós vamos ter agora em setembro um curso de agricultura, vai ser fantástico com o Kleber Outubro nós vamos ter um congresso com alguns palestrantes especiais E eu queria falar para vocês sobre um evento que nós vamos ter em novembro 12 a 17 de novembro Então anota aí na sua agenda Neste período nós vamos fazer uma pequena oportunidade de vivência na área da apicultura Não vai ser um curso propriamente dito Mas as informações necessárias serão fornecidas Nós temos aqui pelo menos dois apicultores experientes O Samuel e o Mozes Coutinho Então do dia 12 a 17 de novembro nós vamos ter o nosso primeiro curso Ou o nosso primeiro período de vivência apícola Você vai vir até aqui, vocês vão colocar o seu macacão Vocês vão para o mato com os apicultores Extrair o mel, aprender como fazer os manejos Aprender como fazer divisões de colmeia Aprender a como processar o mel Enfim, tudo aquilo que envolve o mapeário Desde a escolha do local E quando eu digo escolha do local Refiro-me à implantação de um mapeário Até a condução diária e semanal do mesmo Para que você tenha aí no período das floradas Uma farta colheita de mel Então faça sua inscrição Aqui está o telefone dos responsáveis pelos eventos Qualquer dúvida você pode também estar entrando em contato conosco E com certeza depois desse curso a sua vida vai ser muito mais doce Viajei, juntos avançaremos